Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje a gente vai ligar, funcionar, riscar fogo, só não pode pegar fogo, de novo, né? Ué, mas eu nem tava sabendo que ia ligar? Vai ligar, oxe, caraca, eu tô aqui, não tô sabendo, tá sabendo que não vai ligar? Então fica ligado aí. Não vai ligar e andar na rua, já vai andar na rua, só que pra isso, pra isso, a gente precisa ir lá no Caio buscar o kit, né? Porque como que não vai ligar? Só que a bomba vai pôr uma mangueira aí e o galão de cinturito. E mostrar também a cor pra galera aí, né? Verdade, tem duas, vai ter a volta dela e a nova cor da Tractana. Então rapaziada, agora a gente vai lá no Caio buscar o kit e a gente já volta aqui pra montar o kit no lugar, beleza? Rapaziada, viemos aqui no Caio, KM 7 Automotivo, é isso mesmo Caio? Isso aí. E o tanque, pronto pra mostrar pra rapaziada aí? Vou zero. Rapaziada, olha aqui, kit top, mano, vem ver. Cê tá louco, tinha gente achando que a bola ia ser azul. Errou. Errou. Esse daqui é um vermelho. Kendi. Mano, vermelho Kendi. É Kendi ou Kendi? Kendi. É um vermelho Kendi, rapaziada, olha isso. Tá pegando bonitinha aí, Japona aí? Tá. Top? Top. Rapaz, isso aí. Top de linha. Essa cor aqui, eu acho que não vai ter nenhum afanque essa cor não, hein? Não tem. Teve algum afanque essa cor aqui, Japona aí? É uma cor especial, né? Que o Caio preparou. Ah, tem uma cor especial. especial, né? Olha que toca. Cor especial aí que o Caio preparou pra alto giro. Cê é louco. Chegou algum cliente que eu pintar essa cor, cê pinta? Dá pra pintar. Aí, ó. Ó, rabeta, paralama, acho que nunca tá sem paralama lá, porque tá tudo aqui na pintura, ó. Do filé. E agora vem aqui da rabeta, ó. Mano, essa moto favorita, hein? Rapaziada, vamos lá montar então essa moto aí pra ficar? Ô, Caio, mostra seu Instagram aí, conta assim, ó. Aí, rapaziada, ó. Segue lá, acompanha a gente lá, a gente vai postar uns vídeos. É isso aí. Vai lá, rapaziada, no Instagram do Caio, agradece ele por essa pintura top que ele fez, olha aqui. Isso aqui, rapaz, isso aqui cê não vai ver agora nenhum. Agora, uma fã com motor de rocha, não tem. Uma fã com aquele escapamento lá, não tem. E dessa cor aqui também não tem. É, 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 só coisa inércia, rapaziada. Então vai lá no Instagram do Caio, agradece lá. E é isso aí, nós tá postando bastante conteúdo aí, de pintura, alguns vídeos. E pra quem quiser também, que tá trazendo aí, moto, você tem que ter de tudo, né, Caio? Moto, carro, pra quem for da região ou aqui da cidade mesmo, o telefone do Caio vai ter aqui embaixo na descrição. Vai lá, entra em contato com ele. Sei que cê mesmo que responde a galera aí? Sim, eu mesmo. Cê mesmo que vai passar o orçamento? Sim, é, mas fala direto comigo. Aí, rapaziada, vai falar direto com o Caio aí pra pegar o orçamento, fazer tudo, beleza? Então vamos voltar pra oficina lá e montar esse kit aí. Eu vou postar umas fotos depois e vou marcar você lá aí no Instagram, hein? Beleza. Então fechou, então. É nóis, rapaziada. Ô, neguinho, pode trazer o botão aqui aí, neguinho. Homem. Daí que é surpresa. Ah, mas eu já mostrei a cor lá no Caio. Eu gostei da minha surpresa. Ah, cê me enganou, então, tio. Não, tá aqui a cor então. O que cê achou? Gostou? Adorei. Top demais. Tem um vermelho quente. Vermelho quente? Vermelho quente. Vermelho quente. O vermelho quente. Ficou bonito. Vermelho quenga. Rapaz. Mas fala que o Caio aí já colocou a... Rapaz, o Caio aí tá mais rápido que... Cê já colocou a bomba aqui já, Caio aí? Caraca, moleque. Parece que o negócio aqui tá... Nossa, vai... Ó, vamo ali pra ele explicar esse negócio aqui que eu... Também não explicou pra galera, né? Rapaziada, voltando aqui no assunto aqui, ó. A gente vai mudar um pouquinho aqui o negócio que o bagulho vai ficar louco. Mano, que diabo que é isso aqui, Caio aí? É nitro. Cê tá amarrado. Olha o que cê tá. Turbo intercooler. O bagulho é pesado, hein, mano. Mano, gostei dessa cor aqui, parece que tá... Você gostou? Vai vermelho com rosa e quebrou. Quebrou a bomboca. Olha aqui na luz, mano. Ô, Caio aí, o que que é esse bagulho aqui? Fala pra galera aí. É um dosador. É um dosador ou um regulador de pressão? É. Dá a mesma coisa? Regulador de pressão. Dosador. Isso aqui é uma bombona zona. Hã. Vamos contar com o lucido nunca mais. Bombona zona. Bombona zona. Bombona zona. Bombona zona. Bombona zona. Bombona zona. Não entendi, mas tá... Esse daí, bombona zona. Bombona zona. E aqui é um regulador de pressão. Certo. Aqui vai encaixado no tanque, vai pro regulador de pressão, ele regula e vai pra flauta. Certo. E aqui retorna pro tanque. E aqui nós regula a pressão zona. Tanto que nós queremos. Quanto de pressão tem nessa bomba aqui? Seis bar. Tá, bichinha. Dá pra alimentar dois motores. Seis boteco. Seis boteco e... Seis boteco, cheio de pinga dentro. Então quer dizer que isso daqui dá pra alimentar seis bêbado tranquilo? Seis bêbado tranquilo. Seis bar. Seis bar, mano. Caralho, mano. Seis bar. Não, mas em cada bar eu caber vinte bêbado, a gente faz vinte e vem seis. Seis, vinte e vinte na bomba. Seis, vinte e vinte na bomba. Dá, vinte e dez. Vinte e vinte e vinte. Vinte e vinte é o contrário. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Hort, ela é uma das poucas, não sei se é a única ou uma das poucas motos que usa três e meio de pressão na bomba. Ela não usa três bar. Isso, mas com o cabo enrolado, como que é? Como que funciona? Ah, eu não sei. Aí você tá fazendo uma pergunta difícil. Falaram pra mim que a Hort, ela usa três bar e meio de pressão. E meio? Mas é isso mesmo. É, eu tenho uma lá em casa. Mas essa aqui, essa da Autogira aqui, eu vou usar quatro. Quatro? Quatro. Ah, porque é moto fuçada, né? É moto fuçada. Deixa eu falar um negócio aqui. Vai preparar o comando dessa moto? Rapaz, por enquanto... Só se tá acordando isso. Não, né, Maí? Eu creio que futuramente ela vai preparar sim, mano. Não, demorou. Nós não sei, né? Você que tá na missão da máquina. Rapaz, não. Não prepara de um jeito. Inclusive, depois vai ter que sair vídeo da máquina nova. Se eu falar pra você, já vamos adiantar já um spoiler aqui? Vamos. Eu tô comprando outro motor de Hort. Ah, mano. Esse cara é foda, mano. O que que você tá montando? Mano, eu quero montar outro projeto. Vai fazer um patinete. Eu quero montar outro projeto. Você vai fazer um patinete. Eu quero fazer um trike. Um trikezão, sabe? Pai, né? Fazer um drift. Ah, tá. Tá sentado, né? É. É. Não sentado uma roda na vinha. Rapaziada, eu tô comprando outro. Imagina. Vem. Ó. Um de drift. Mano, eu tô comprando outro motor de Hort. Até o Rick aprendeu. É. Fazer um drift com o Camaro, né? Vai com o trike seguindo ele. Entendeu? Ah, é. Aí vai ter os vídeos de drift. Mas só que vai de trike. Motor de Hort ainda. É, claro. Mas é claro. É tipo um kart, motor de Hort, né? É. E a frente e moto. Vamos ver. Mano, sério. Hã? Vamos ver. Vamos ver que bicho vai dar. Ô, ô, Cauê. Só coloca o tanque no lugar. Só pra galera ver mais ou menos aqui como que vai ficar. Olha aí, rapaziada, ó. Como que é? Calzão aqui? Mano, essa moto vai ficar bonita, tio. Mano, a moto ficou top, hein? Vem ter que sair. Em cima dela? Cê tá doido, mano. Ô, cê vai ter que emprestar ela um final de semana pra mim, mano. Hã? Cê vai ter que emprestar ela um final de semana pra mim. Acho que eu tô pensando em pegar o documento do chassi aí. Que o chassi tá com o documento atrasado, né? Não, não. É o chassi. É o chassi mesmo, né? Porque... Tô, tô... Metade deles, né? Metade deles, né? Como é que vai adiantar apagar o documento? Vamo pegar, mano. Ó, Niguinho, fala o seguinte, mano. Dá um pulo lá, cê é a Rapidex. Paralanga. Ih, busca o Paralanga. Paralanga pra nós pôr aqui o Paralanga aqui, ó. Atraz tudo já as peças dela já pra cá. Fechou. Traz tudo lá pra nós. Fechou, fechou. Rapaz... Bagulho. Só tá meio cheio de pó aqui, mas depois não vai lavar, boniquinha. Não vai lavar com água. Tá vendo? Lava com água, é. Ainda bem, né? Se você for lavar com gasolina, vamo pôr o Paralanga aqui no lugar. Sabe pra navegar com o Capical? É o contrário. Olha! Opa! É que eu tô gravando, hein? Deixa eu fazer um ajudamento com você aqui. Pô, tem essas coisas aí, tudo vazando os Redentor. Meu, misericórdia. Quero trocar essas bengalas pra umas bengalas mais novas. Misericórdia. Rapaz, eu tenho uma ideia de umas bengalas que cê comprou pra sua moto, mas dá pra usar aqui. Não, não dá porque... É fina. Ah, o Paralanga é fina, né? Ah, e o Porsche. Eu vou comprar uma daquelas lá pra essa moto aqui. Ó, ó quanto tá tomando forma a moto já, mano. E a rabeta agora? Olha, essa moto é bonita, mano. E depois a gente vai montar a moto. Vamos esperar o Cauê montar aqui a bomba zona ali. Bomba zona. Ó o sistema de alimentamento. Alimentadoro. 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 Alimentamento. Ó, mangueira. Braçamento. 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 Quebra... Quebra... Era um filme, né? Um filme que vocês não percebem aqui. Era bengala. Quebramento. Quebramento. Ah, chama quebramento? Quebramento esse aí. Era pra ser um filme, mas... É. Aí aconteceu um quebramento, né? Aconteceu um quebramento. Isso aqui, ó. Isso aí é... Isolamento. É, pega... É, pega... Olha aqui, mano. Isolamento. Daqui é o resultado do fogaréu. Do fogo. Do fogo. Do fogo. Mas vai, não vai precisar mais disso, né, mano? Vai. Lógico que vai. Vai do clube, não. Vai. Vai ter que ligar o tanque, ó. Vou ligar duas bombas. Vou ligar bombazinha e ligar duas. Uma vai alimentar a outra. Vai ser um... Vai mesmo, vai mesmo, vai mesmo. Vai ser igual um... Vai ser um componder. Crepaldi lá. Crepaldi. Compaldi. Compaldi. E eu falei crepaldi. O que? Crepaldi. Crepaldi. Espera aí. Explica uma bomba pra galera aí que faz isso aí. Compaldi. Essas bombas aqui, se elas... Se elas faltam combustível, ela queima. Aí o pessoal que costuma encher um carro turbo falou pra ligar aquela pequenininha ali só pra... A original vai ligar na grande. Isso. E a grande vai alimentar o motor. É, porque ela funcionaria só na gravidade, só, né? Só o tanto que o... Tipo assim, direto. Só na queda só, na gravidade. Mas agora vai funcionar a capa pequenininha injetando dentro dela. E ela... E ela... Então vai ser igual... Então vai ser igual quando um... Compaldi. Compaldi. Quando um turbo empurra o outro turbo vai empurrar a pressão... Quando uma turbina pequena enche uma turbina grande. Ah, vocês entenderam rapaziada? Então a gente tá fazendo um compoundi aqui... De bomba. De bomba. De combustível. Compaldi de bomba. A pequena vai alimentar a grande. Que a grande vai alimentar o cachorro brabo aqui, ó. Sessenta bico. Rapaz. Então é isso aí. Se o bomba pegar fogo agora, ninguém apaga mais não. Se pegar fogo não apaga mais? Sim. Então. Se pegar fogo não tem que ligar. Se pegar fogo não tem que ligar. Simão de bomba. Uma hora que ligar já... Vai virar uma bomba mesmo. Vai virar uma bomba mesmo. Vira um míssil. Amarrado. Tu é doido. Tá amarrado? Tá amarrado. Tá amarrado. Vai amarrar o... Vai amarrar o... Então vamos esperar você ligar aí e fazer o ligamento e o... Ligador. Ligamento aí. A ligação. Então a gente vai voltar com a ligação já, né? É. Não, não, não. Fechou fechando. Pô, mas... Calma aí. Eu percebi que o cara tá meio chique hoje, cara. Parece que ele tá com... Aí, ó. É, eu tô com um profissional. Tá lá, mano. Ah, agora que ele vê nem... Agora que ele vê nem reclamado o áudio agora. Vai ficar com o microfone e seu áudio vai ficar... Vai sair cheio de bapho aí no vídeo aí, né? Não, não, tá legal. A gente já volta aí. Já volta pro funcionamento. E aí, Cauê. Essa bagaça sai ou não sai, bicho? Tá mudando uma reguladinha na pressão. Apai, mas foi um dia. Um dia pra montar esse trem pra funcionar. Mano, vem cá. Pra funcionar e pegar fogo. Bota a mão aqui, ó. E sente o drama do bagulho. Vai, vai. Sente o drama, ó. Eita porra, mano. Ué? O louco. O bagulho vai esquentar. O bagulho não desbaratiza mesmo? O bagulho endureceu na minha mão, mano. É mesmo? Endureceu. Endureceu, vai de novo. Ah, a pressão. Tudo explodir a flauta, mano. Eu não aguento a luz injetada não, mano. É mesmo? É mesmo? Você fez o teste aí? Tá pingando? Eu dei uma estraculada aqui, mano. É mesmo? Ah, isso aqui é a pressão do turbo, da turbina? É, a pressão do turbo. Ô, Cauê, na hora tem que fazer um filtro aqui pra colocar nesse TVzão aí, mano. É? 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 Rapaziada, olha aqui como tá a moto montada já, mano. Pô, mas é fácil. Pô, mas é fácil. Essa cor aqui, mano. Nossa senhora. Olha aí, mano. Olha aí, mano. A moto é documentada legalizada. O pessoal do Inmetro veio aqui e... Rapaziada, ó. Tá acontecendo um negócio inédito nesse ato do momento. Ato do momento? É. Ape do momento? Tá acontecendo um negócio inédito, mano. Tá acontecendo um negócio inédito. Ah. Você já viu, Cauê? Nunca, mano. Não, só quando ele faz entrega o castelo. É, mas aí ele... Sabe o que eu tenho pra falar pra vocês? Sabe o que eu tenho pra falar pra vocês? Hã? Cuida de sua vida. Ô, mano. Cuida de suas motas. Desde quando eu conheci ele, sua moto só vivia desmontada, mano. Ô, Cauê, será que... Pera aí, não vai precisar pra vestir de tour, não, mano? É o seguinte. Mano, se pegar fogo aqui embaixo, nós tá morrindo, filho. Pô, que verdade, mano. Põe coisa. Nós pegamos socorro pro Dani. O Dani vem ali, ele apaco... Ah, o Dani é bombeiro, então se ele tá bombeiro, ele salvou... Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Tem que tentar ligar ela agora, mas não sabe a pressão, o que que dá. Pô, e bateria? Essa moto tá uns três meses parada, hein, mano? Eu deixei carregando ontem, cara. Ah, você deu uma carrega, não é? Eu deixei sem pressão nenhuma ali, o toçador, né? Porque ele já tem a bomba hoje, não. Vamos ver como é que vai ser agora, que vai aumentando a pressão. Não vai precisar nenhum. Ah, demorou então. Mano, mas que escape louco, hein. Vai, Cauê. Essa é a primeira partida? Como que é? É, primeira partida. Misericórdia, eu vou afastar, mano. Não quer pegar o estitor lá, não, mano? Mano do céu. Não, não tá vazando combustível, né? Homem! Não, se vazar um pouquinho tem problema. Misericórdia. Não, não, mas o problema é que não tem mais o somamento ali, ó. Aquele dia o problema... Lá saiu o fogo, o somamento. É, porque o somamento saiu o fogo e subiu o vazamento. E subiu, né? Bom, pelo menos o fogo não pega, mano. Vai, mano, dá lá que eu tô ansioso aqui. Tá tremendo, mano, ó. Caraca, o barulho, o barulho da bexiga. Sério? Não pegou, mano. Ixi, misericórdia. Até pegava. Não pegou não, hein, rapaziada. A última vez não pegava. Quando pegou, pegou até fogo. O bagulho injeta mesmo, hein. Mano, tá injetando mesmo, hein. Tá aumentando a pressão. Tá aumentando a pressão? Mano, vai tentar explodir? Dá turbina. Dá turbina. Dá turbina. Rapaz, esse cara é doido mesmo, moço. Nossa, pegou, mano. Opa. Ah, tá. Tá controlando, tá controlando. Ah, entendi. Tá regulando a pressão. Opa, agora pegou. E dá pra regular até a lenta por aí? Dá pra regular a lenta? Ah, maluco. Dá uma lenta, né? Vai ficar assim, dá pra regular mais alto e mais excesso. Tem que ir a pressão do combustível. Ó, o bagulho tá meio fraco ainda. Tô aumentando aí. Vai, o bagulho tá chegando no final da rosca, João. Tá. Eita porra. Pera, subi, olha, mano. Caraca. Nossa, cilindrião. Mano, agora... Ô, neguinho. Cadê o barulho de três cilindros agora? Antes parecia uma CB500. Agora parece uma Honda mesmo. Agora tá passando a Honda. Caraca, ficou bom, hein. Nossa, o barulho ficou gostoso. Ficou barulhento, né? Nem parece que tá ligado a Honda, mano. Nossa, o barulho ficou gostoso. Nossa, o barulho ficou gostoso. Olha o cheirão de combustível, mano. Olha o cheirão de combustível, rapaziada. Hum, não tá aqui? Bastante, viu, Cauê? Bastante. Tá vazando? Tá vazando? Deixa eu ver. Peraí. Vai pegar fogo, mano. Ó, esse daqui vai pegar fogo, doido. Meu sonho é ter um extintor aqui. Nossa, mano. O bico aqui tá vazando no bico, rapaziada. Olha aquele bagulho. O hóring não tá aguentando. O hóring não tá aguentando, mano. É muita pressão de turbo. Mas olha o barulho, ó. Olha o barulho. Né, louco? Agora vai andar de hortzãozão, ó. Vai agafar no GRS aí tio, ó. Ah, aqui não pega fogo não, homem. Quero ver pegar fogo aqui. Ó, o contagiiro, ó, o contagiiro. Que contagiiro, né? Eita miséria! Vamos lá para fora, mano. Parou. Parou de vazar, parou de vazar. Parou de vazar, Cauê? É só um ajuste. Mano, não se pegar fogo. Rapaziada, vamos subir lá para cima e dar uma voltinha na rua? Vamos. Vamos falar o Pinandá. Vamos falar o Pinandá, sabe o Pinandá? Ah, vamos ver, né? Pinandá lá fora. O cachorro, vamos devagar, cachorro. Vamos falar o Pinandá, o único que está chovendo lá fora, hein? É, vamos falar para ele dar uma voltinha. Vamos mandar ele andar, vamos mandar ele andar. Sobe ela aí, quem vai subir com ela? Sobe aí, sobe aí. Vamos que vamos. Sobe aí, segura aí. Rapaz, do céu. Vai, sobe, sobe. Nossa, o único que foi da hora a moto, hein, mano? Vamos que vamos. Olha aí, rapaziada, não pega nada do chão, mano. Será que a moto é levinha, mano? Nem parece que tem um motor de Hornet aqui. Ó. Cê tá doido, mano. Ah, moleque. Uhul! E vira bem, viu? Nossa, a corrente tá pegando na balança ali, mas depois... Na balança, na balança. Resolve depois. É, parou de chover. Daí não resolve depois, rapaziada, ó. Tá parada? Cadê o Pinão? Vamos ver, vamos ver onde tá o Pinão. Cadê? Cadê o Pinão? Deixa eu desligar aqui. Ô Pinão! Chega aí, cachorro. Ó o cachorro, ó o cachorro, ó o cachorro. Cachorro, traz o seu capacete aí. Ó, traz o seu capacete aí, cachorro, traz o seu capacete. Tá fofo. Ó, não é pra você falar não, hein. Não quer que você dê uma volta na Fanny, pra você ver como que tá. Tenho medo, mano. Só vai ter ali, volta, mano. Vou lá, vou lá. Mostra pra cagar, ela tá com saudade de você. Vou lá, vou lá. Cê vai então? É lá, rapaziada. Não vai lá. Vai, vai, vai. Dá sorte na mão dele, a Fanny. Se pegar fogo, vai pegar fogo pro cachorro, pelo menos. Ó, vira a chave, bate o pedal aí, tá? Vira a chave, bate o pedal. Aí, cachorro, só cuidado, hein, cachorro. Que o bagulho é tenebroso, hein, cachorro. É, vai quebrar o celular aí, cachorro. Cê gostou do barulho da bomba? Vai dar partida e sair louco no mundo. Ó, é igual a Titã. Primeira pra baixo e resto pra cima. Mete o pau, cachorro do grau, ó. Não, mete a mão não, faz isso não, mano. Cê é louco. Agora que a retaça é limita e sorte a primeira conta. Vai, pode, pode. Ó, o cachorro ficou bonito. Vai, cachorro. Tá fogando a moto, cachorro. Vai, cachorro, bate, bate. Ó, o cachorro, ó, o cachorro, moleque. Ó o camarão aí, cuidado, pelo amor de Deus, cachorro. Vai, cachorro, vai, cachorro. Ó, o 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 cachorro. Pô, da hora, mas ele acerou bem. Ó, o perigo, essas faixinhas brancas, mano. É que não rolou o carro. Cê enrola o cabo, já tinha entrado lá no meio da casa da vizinha. A moto, percebeu? Já mudou a moto. Já mudou, mano. A moto, qualquer aceleradinha. Ah, não sei o cara, tá bom. E tá usando a coroa de CB300 ali, mano. Tá usando a coroa de CB300, né? Coroa de CB300. Tá longa, mano. Tá longa, mano. Dá um trânsito por hora. Ô, não é pra ele ir embora, não, mano. O cara espina, mano. Eu falei pra ele... Olha lá, ela voltando, ó. Tá olhando. Aí, tá vendo o barulho. Tá fazendo barulho na... É, a corrente tá batendo na... É, não tem saboneteira lá, né? Olha lá, olha lá. Pô, o bagulho vem embora e fala... Nossa, a roda de carburada. Aí, você vê, é uma fã, mano. Ó o pinão, ó o pinão, ó. Olha lá, que fãzinha. Olha o cachorro na cara dele. Pô, a moto ficou bonita, hein, mano. Rapaz, meu Deus, mano. Ei, cachorro. Vai afogar não, cachorro. Traz aqui, cachorro. Volta aqui, cachorro. Faz barulho de rocha ou não faz? Não, não, não. Hã? Eu tenho uma aceleradinha que tava levantando aqui. Com medo, Pina? Foi o perigoso derrapar, mano. É, não, é, não. Vai lá, Ngui. Vai lá, Ngui. Dá uma volta pra ver se tá provado. Só cuidado com o embaixo de essa boada, hein, mano. Olha o bobo da hora. 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 Rapaziada, a moto ficou top, mano. Tá o que, Pina? Pegando para lama. Pegando para lama ou coisa? O parafuso ali, ó. É, a roda tem um amassadinho dela. Pega no parafuso. É, cuidado com o albino. Tá pegando para lama, Ngui. Mas a moto ficou chique, mano. Olha que da hora, mano. A moto tira. A corrente tá batendo ali no... No coisa, mas a motinha tá da hora. Tá da hora, rapaziada, ó. Olha que top, ó. Pega o bala do grau, ó. Tá porra, mano do céu. O maluco do céu, mano. E a moto tá longa, rapaziada. Mano, o bagulho passa. Tá um perigo, ó. Acabou de chover, mano. Nossa senhora. O bagulho é louco demais, mano. O barulho que faz, mano. Nossa, agora tá fazendo barulho, hein. Tá bom. Agora tá top, hein, Neguinho. Rapaziada, se vocês gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Ixi, tá sem pezinho, né, mano? Mano. Ô, Cauê. Moto aprovada. Não só aprovada, como finalizada. Vai lá, vai lá. Vai lá, entendeu? Não, 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 não. Depois, não. Eu vou gravar um vídeo na GoPro. Eu tenho medo. Tô tremendo, tô tremendo. Olha aqui, tô tremendo. Não, eu vou gravar um vídeo na GoPro. Tá grande. Vai dar meia hora de vídeo, homem. Vai dar meia hora de vídeo. Não, não, não. Não, não. Vou andar nesse vídeo, não. Tá muito grande. Não, não, não. Vai, 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 vai. Vai, vai andar, mano. Vai andar, multa na moto. Vai, cara. Multa aí na moto. Não sei também, vai. 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 Faz o ligamento. Ó, meia hora de vídeo aí. Não tem problema não. Os caras gostam. Ele levantou o pézinho. Ele levantou o pézinho. Ele levantou o pézinho. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. O que aconteceu? Tá da hora demais, cê. Iiiuh. Mano, o bagulho tá muito top. E aí, gostou? Põe no descanso aí, põe no descanso Pô, o bagulho tá, ela tá um pouco longa, vamos falar pra você, mano É, mano, você é louco, filho O bagulho sai, sua moto tá 250 por hora, o que que tá aqui original, dá mais, ó Não tem nada a ver com a Hort mesmo, né? Não, o bagulho é pesado, o bagulho vai, ó, pra depois ir, o bagulho gostaria? Eu nem tô, mas não sei se você era de segurada, ela abri mesmo Mano, aquela, ela ameaçou a brinca, ela joga meu, 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 meu Eu posso dar uma volta agora? Pode, vai lá Eu posso dar uma volta agora? Finaliza o vídeo que eu quero dar uma volta Então tá, próximo vídeo Vamos mandar pra lá na rodovia, mano, pra ver Vamos mandar pra lá na rodovia, mano Ainda vai dar pra lá na rodovia, mano Faz um esquema louco, pessoal Após esse comentário, a moto tá pronta Qual que é o tipo de vídeo que vocês querem que traz pra gente fazer com ela? Beleza? Desculpa o vídeo grande aí, mas infelizmente É culpa do Cauê É culpa do Cauê Então, rapaziada, deixa o like, ó Vai lá representar no Instagram dos meninos aí É nóis Vamos representar aí É isso aí Beleza, rapaziada? Tchau, obrigado Tchau, tchau